Orientação de Maria Cotas Disciplina, é essencial. Vencem as pessoas fortes de espírito, que pensam com elevação, que têm força de vontade e usam o raciocínio com lucidez. As que têm disciplina conseguem suplir a contento suas demandas de natureza material, e seus objetivos de ordem espiritual. Quem tem noção do cumprimento do dever estabelece horas para tudo, e tudo resolve nas horas precisas, sem se descuidar de dar descanso ao corpo físico, uma exigência de caráter espiritual. Os racionalistas cristãos sabem que as forças superiores estão sempre apostos nas horas precisas, desde que estejam concentrados nos momentos oportunos da limpeza psíquica diária. Irão ter a satisfação íntima de bem aproveitar o tempo durante o dia, cumprido com tranquilidade os deveres cotidianos. Essa conscientização de natureza prática e o trabalho realizado pelo astral superior, nas casas racionalistas cristãs, proporcionam a já secular limpeza da atmosfera fluídica da Terra, sendo arrebatados espíritos que já deixaram seus corpos físicos, e que por ela perambulam, como se ainda os possuíssem. Infringindo as leis evolutivas, esses espíritos perturbados prejudicam a si próprios, e aos seres humanos a eles ligados por pensamentos afins, pela lei de atração, pois não têm força de vontade para cumprir seus deveres neste planeta de escolaridade e nem sabem refletir pensamentos e sentimentos com elevação e acerto, tornando-se verdadeiros joguetes do astral inferior. Sendo assim, é muito importante que nos lares e no trabalho haja ambiente calmo e tranquilo, de compreensão e tolerância, para que a firmeza de pensamentos e a sensibilidade de sentimentos envolvam a vida das pessoas com a verdadeira noção do cumprimento dos deveres. Maria Cotas Música 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 Música